Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Militares das Forças Armadas vão apoiar as polícias do Rio de Janeiro e fazer um cerco na Rocinha, considerada a maior favela do Rio e uma das maiores do país. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Thaisa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, neste momento os homens do Exército já estão realizando o cerco à comunidade da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. A comunidade sofre, desde o último domingo, a disputa entre facções rivais para o comando do tráfico de drogas. Nesta sexta-feira, essa disputa se intensificou, deixando moradores da comunidade sob o fogo cruzado. Ao todo, 950 homens do Exército participam da operação, munidos de 10 blindados. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Foi autorizada a operação do Exército e de mais forças necessárias para que seja feito um cerco na Rocinha e, com isso, liberando o policiamento para que ele possa subir e possa continuar o enfrentamento com os criminosos, que os senhores também têm conhecimento. Além disso, eu tive hoje pela manhã uma excelente reunião com a senhora procuradora-geral da República, a doutora Raquel Dodd, aonde levei a ela a situação do Rio de Janeiro e a necessidade, que eu tenho reiterado, de uma força-tarefa federal composta pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal e também pela Polícia Federal. Que eles sejam policiais, juízes e procuradores dedicados ao Rio de Janeiro durante o tempo que for necessário para combater não só o crime organizado, mas o Estado paralelo que hoje existe no Rio de Janeiro, que é exatamente aquelas instituições do Estado que foram capturadas pelo crime organizado. A procuradora-geral Raquel Dodd afirmou que vai estudar o papel de cada instituição nessa proposta de força-tarefa para atuar no Rio de Janeiro. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Bom trabalho para você. A gente segue acompanhando a atuação das Forças Armadas no combate ao tráfico do Rio de Janeiro e vamos trazer mais informações ao longo da tarde. Vamos ao vivo agora para o Ministério do Planejamento, onde o ministro Diogo Oliveira apresentou o relatório sobre receitas e despesas do governo para o quarto trimestre. Quem está lá é a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde, boa tarde a todos. Até o final de setembro, o governo federal vai editar decreto liberando 12 bilhões e 800 milhões de reais para garantir a continuidade de serviços públicos. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, a liberação de recursos não vai afetar o cumprimento da meta fiscal. Resumidamente, neste relatório nós tivemos uma redução das receitas estimadas de 4,9 bilhões de reais, um aumento na despesa de 2,2 bilhões de reais e, tendo em vista o aumento de 20 bilhões de reais na meta, nós teremos uma possibilidade de expansão da despesa discricionária de 12,8 bilhões de reais. Esse valor será distribuído através do decreto de programação orçamentária e financeira, que normalmente é publicado, até o dia 30 do mês em que é apresentado o relatório. Portanto, ao longo da próxima semana, até o final da próxima semana, nós divulgaremos a distribuição desses recursos entre os órgãos do governo federal. Nós buscaremos nessa distribuição garantir os recursos mínimos necessários para o funcionamento dos serviços públicos dentro da normalidade. No relatório bimestral de receitas e despesas divulgado há pouco, o governo prevê uma redução nas receitas para este ano de 7,7 bilhões de reais. Já as despesas devem ficar 2,2 bilhões de reais acima do previsto. O ministro Diogo de Oliveira listou as áreas que terão prioridade na distribuição de recursos. Hoje, as áreas que mais me preocupam são exatamente as áreas de segurança, defesa, que inclusive já enfrentaram problemas nos últimos meses, que foram atendidas através de remanejamento, de recursos que nós disponibilizamos, mas que neste momento precisam realmente de alguns recursos. A área de educação também é uma área que gera muita preocupação, educação, ciência e tecnologia, porque tem projetos em andamento, pesquisa, pessoas que recebem bolsas. Então, são valores que precisam ser disponibilizados para que não haja a interrupção. A nossa rede de atendimento ao público, da Previdência, dos diversos órgãos que têm atendimento ao público, também merecem muita atenção. E vários programas que o governo mantém que não podem ser descontinuados. O chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, se encontrou em Nova Iorque com os ministros das Relações Exteriores da Rússia, da Indonésia e representantes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E também do IBAS, fórum que reúne Índia, Brasil e África do Sul. Da reunião com a Rússia, saiu um acordo para a criação de centros culturais. O país também manifestou interesses em investir em outras áreas. Há interesse russo reiterado em participar do nosso programa nuclear, de empresa russa participar do nosso programa nuclear, conclusão de Angra 3. Interesse também de empresas russas de participarem das licitações do pré-sal. A situação da Venezuela também foi tema de debate. Segundo Aloysio Nunes, houve uma quebra da ordem democrática no país. Situação que deve ser resolvida de forma pacífica. Nossa posição continua sendo de favorecer uma solução pacífica, uma solução dialogada e tendo como interlocutores os próprios venezuelanos. Só eles é que podem resolver o problema deles. No entanto, consideramos que é preciso que continue a pressão internacional, como nós temos feito com a exclusão da Venezuela, suspensão da Venezuela do Mercosul e com as manifestações do Grupo de Lima. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto